Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Al Nogueira, Clube da Viola de Redenção, um grande abraço pra vocês e continuem incentivando a nossa música raiz, a nossa música sertaneja, que é a bandeira da nossa música brasileira. Um grande abraço a todos. Brasil! Vem aos olhos da lua, resolvi te amar. Uma estrela sorriu a tua, ao me ver te beijar. Percebi que o silêncio, cala pela emoção. Uma estrada só é deserta, aonde não há paixão. Abraça o meu corpo inteiro, deixa a brisa passar. Nós não vamos pedir carona, enquanto o sol não chegar. Passarinho só constrói um ninho, aonde puder amar. Quem nunca parou, numa estrada, pra fazer amor, de madrugada. E ela brilha tanto, porque é apaixonada. Uma estrada só é deserta, aonde não há paixão. Passarinho só constrói um ninho. Abraça o meu corpo inteiro, deixa a brisa passar. Nós não vamos pedir carona, enquanto o sol não chegar. Nessa estrada nenhum caminho, vai poder nos levar. Passarinho só constrói um ninho, aonde puder amar. Quem nunca parou, numa estrada, pra fazer amor, de madrugada. Que nunca parou, numa estrada, né? Numa estrada, comого limpa, de madrugada. Nunca ouviu o sol, dizer pra lua, que ela brilha tanto, porque é apaixonada. Simeão Nogueira, a voz do sertanejo. Estão juntos, gente do batente com Deus na frente. Aqui atrás vem gente falando bem da gente. Clube da Viola está no ar, o solzão maravilhoso. Sexta-feira, show abençoada por Deus. Obrigado pelo carinho da audiência. Você que permite a gente entrar na sua casa através desse sinal maravilhoso do SBT TVI. Cidade Redenção para Brasil. Estamos em alta definição. HD, top. Bom dia aí, bom dia Simeão. Bom dia a galera aí, né, de Redenção. Prazer ter a primeira vez isso aqui, né Simeão? É verdade. Primeira vez que a senhora vem no nosso programa. Primeira vez. O Adé Jales, que era o parceiro de música dele, prometeu... Mas nunca vem. O Adé Jales só promete, né Simeão? O Eduardo, bota a mão aí em cima do botão do microfone aí, porque ele é acostumado a estourar microfone de pessoas aí com a voz aí, ó. Eita, não, não, não exagera. Taupeira, viu? Entendeu? Vai lá, Simeão. Um pedacinho, uma cabelinha da TT Espírito, lê pra nós. Simeão, Simeão, olha aqui, ó. Você pra mim foi o sol, de uma noite sem fim. Ah, mamãe. Me acendeu aqui o sol, e renasceu tudo em mim. É o de raiva. Gente, TT Espírito, pés, 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 pés. Tá, cara, eu achei muito bacana. Tá, a voz abençoada. Obrigado, Simeão. Amanhã tem dia de campo, né Tiago? Amanhã, sabadão, tem dia de campo lá no município de Santana do Araguaia. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse evento, que é um show. É show demais esse evento, ó. Amanhã, sabadão, tá bom? Só avisando. E hoje é sexta-feira, tem show na Zefinha, tem forró-bodó na Zefinha. Zefinha, falar nisso, gente, esse ano é o ano engraçado demais, né? É o ano político, né? Que a gente fala, o ano das eleições, né? E aí eu tô achando engraçado, que tinha umas pessoas aí que eu não via há muito tempo. E não é que agora eles estão me conhecendo a 10 quilômetros de distância? É verdade. No meio da rua, lá longe, vai... Ah, Simeão, cadê? Eu fico caçando quem é, meu. Cadê, cadê? Ah, aqui, Simeão. É, é uma bagaça. Aí, gente, olha o seguinte. É, eu tava me lembrando uma história. Um ex e pretenso e atual também político da nossa região, um dia chegou na casa do pessoal, encontrou um rapaz, né, ali próxima feira, Aí, oh, rapaz, tudo bem? Como é que... Era época de política, né? Né, Jesus? É época de caçar voto. Aí, rapaz, como é que tá você, moço? Faz tempo que eu não te vejo. Quando é que você tá sumido? Falando com o rapaz. E o rapaz, não? Tô por aí, tô trabalhando. Oi, você é, moço? Uuuh, rapaz, você tá sumido. Rapaz, você tá sumido. E a sua mãe, rapaz? Como é que tá, dona? Eu adoro a sua mãe. Aí, o senhor, rapaz, infelizmente, a minha mãe, ela morreu a fazer cinco anos agora, né? Aí, os caras não perdem a pose, né? Falou, uuuh, rapaz, não. Morreu pra você, que é um filho ingrato. Pra mim, não. Pra mim, eu não. Ô, meu Deus do céu. Eles não perdem a pose, não adianta. Se prepare, porque esse ano é o ano. Nós fizemos uma bacabada lá na Dona Silvia, um dia desse. Foi show de bola. E olha, você que gosta, aproveite a tomar bacaba agora. Enquanto pode. Porque pelo que eu tô vendo aí, daqui uns dias vai ter pé de bacaba ou anandro. Você vai andar quilômetros e quilômetros, atrás de um pé de bacaba, atrás de um pé de piqui. Quem gosta de piqui também, pode se preparar, estocar piqui, guardar e comer bastante, porque daqui a um tempo vai ser difícil demais comer piqui. Vamos cantar um tempo pra nós animar esse negócio aí? Vamos lá, vamos lá. A conversão é demais, já. Segura assim, viu? O show é teu, segura. Chama. Alcione no Clube da Viola. É show, papai! Tchau, papai! Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Chama-se, Clube da Viola Vem com a gente Vagarinha ela vai pra baixo Vagarinha ela vai pra cima Tá tomando um MD Tá subindo a breva ali Vagarinha ela vai pra baixo Vagarinha ela vai pra cima Tá tomando um MD Tá subindo a breva ali Vagarinha ela vai pra baixo 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 a garinha ela vai pra cima Ela já é meu quando eu não tenho medo Ela já é meu quando eu não tenho medo Ela já é meu quando eu não tenho medo Clube Clube da Viola Auxílio e barreira Ao vivo Chama-se minha Valeu garoto Eu tenho como mostrar a imagem que estava agora indo Reconciliar a imagem Reconciliar não moço Recuperar a imagem Botei aquela planta atrás de você Aquela chifre de viado Não, chifre de viado A samambarca que a dona Silvia me deu de presente Coloquei ela aqui, mas encaixou bacana Depois você vai ver Depois você vai ver Ficou muito bonita Obrigado dona Silvia pelo chifre de viado Que a Sônia mandou pra nós Me cercaniano, simião Tá bom Rapaz, me cercanio aí, né? Ai, ai, ai Ô, Alcione, o que tu toca mais Nas festas, no show do Alcione Barreira É barreira mesmo Alcione Barreira O meu show é mesclado Eu canto de tudo Entendeu? Eu sou um cara muito apaixonado Se precisar, mas no meio de uma festa O cara baixei que fala assim Rapaz, eu quero Eu quero Eu quero que você canta a música Pra minha sogra que tá ali Pra sogra? Faz só uma capelinha aí Uma música de sogra Você canta na hora assim Então eu vou cantar essa pra minha sogra e tal Você sabe que sogra A sogra boa tá enterrada Eu sou cordu que eu não sei Em a minha ainda nação Meu Deus do céu Tu tem sogra? Tu tem? Eu tinha, não tenho mais Cuidado que a próxima Eu tenho mais A próxima sogra que tu arrumasse Tu arrumasse Tu vai se lascar Que que você canta? Que que você canta? Que estilo que você gosta? Certanejo Raiz ou mais ou mais universitário Universitário Já perdeu o ponto comigo Mas tudo bem Eu gosto de modão certão A gente gosta daquele modão raiz Mas hoje também tem algumas Algumas músicas boas Algumas Temos sim, com certeza Agora o Certanejo é um raiz meu patrão Aí não tem conversão É pancada mesmo Qual você gosta de cantar? Eu gosto de cantar Milionário José Rico, Solidão Entre outras modas aí Vamos fazer uma capelinha Bora aí Eu vou fazer a segunda pra você Simbora Então vai Então vai Eu preciso partir Sei que não vou resistir E esta solidão do amor Para o meu coração Alguém me falou E você me enganou Eu não posso acreditar Eu preciso saber Se foi mesmo você Quem mandou Show 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 Ô Eduardo Cadê a nossa pinhetinha? Pra bate-pá Um aplauso Tem 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 tudo aí Aquele abraço Top demais Alcione Alcione Eu fiquei até com Eu tenho assim Receioso De entrar com a minha segunda Porque o cara tava fera Aí eu vou entrar com a segunda Eu vou bagunçar Eu fiquei quieto Não entrei Entendeu? Show de bola Não, obrigado Brincadeira Aqui é porque assim Todo mundo que vem aqui A gente tem que usar mesmo Entendeu? Você tá um cara assim bacana Um cara novão Agora É com vocês Derotua E Alcione Barrera no Clube da Viola Show papai Chama sim Terotinho Fizero desmatelado Tem mulher pra todo lado É solito de vulcão Pra ninguém ficar parado Os goia rapariga Tudo dançando colado Alcione O som Aí se onde tá estourado Fizero desmatelado Tem mulher pra todo lado É solito de vulcão Pra ninguém ficar parado Os goia rapariga Tudo dançando colado Aumenta o som Aí se onde tá estourado Fizero desmatelado Tem mulher pra todo lado É solito de vulcão Pra ninguém ficar parado Os goia rapariga Tudo dançando colado Aumenta o som Tá estourado Fizero desmatelado Tem mulher pra todo lado É solito de vulcão Pra ninguém ficar parado Os goia rapariga Tudo dançando colado Aumenta o som Aí se onde tá estourado E sempre desmatelado E sempre desmatelado Tem mulher pra todo lado Essa solito de vulcão É solito de vulcão É solito de vulcão Pra ninguém ficar parado Os goia rapariga Tudo dançando colado Aumenta o som É solito de vulcão Aí se onde tá estourado Chama Chama Ai Aqui não, bebê Não precisa lembrar Se tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua Na minha Então vem Minha boca na sua, sua Na minha Então vem Não precisa negar Que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar Eu já tô percebendo É o que? Minha boca na sua, sua Na minha Então vem Minha boca na sua, sua Na minha Então vem Se tu tá me querendo Então vem Vamos fazer amor Fazer corpo suar Se tu tá me querendo Então vem E a cama Pega a boca E vamos Chamegar Se tu tá me querendo Então vem Vamos fazer amor Fazer corpo suar Se tu tá me querendo Então vem Vamos fazer amor Quer fazer amor Fazer corpo suar Chame o Félix É o senhor Não nos teclamou Chama Vai fazer amor Chame o Félix Não precisa Não precisa negar Que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua Então vem Minha boca na sua, sua Na minha Então vem Não precisa negar Que tu tá me querendo É pra ver no seu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua Na minha Então vem Minha boca na sua, sua Na minha Então vem Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer amor Fazer corpo suar Se tu tá me querendo Vem Então vem A cama Pega fogo E vamos Chamegar Se tu tá me querendo Vem Então vem Vamos fazer amor Fazer corpo suar Se tu tá me querendo Vem Então vem Vem cá A cama Pega fogo E vamos Chamegar Chega mais Simeão Dogueira Contigo meu amor Chama E aí Simeão Chega mais Contigo Simeão Entreti Nós aqui cantando Aqui Nós cantando E Simeão Simeão Comendo aquela carminha assada E nós se matando Aqui né Simeão Tem dia que a gente amanhece Com o ganhador aberto Entendeu Hoje eu amanheci Com o ganhador aberto Tá bem aberto Bem aberto Valeu Cara Olha o que que eu ganhei Ali Eu ganhei Dona Céu Dos temperos Da Dona Zé E você também Vocês fazem comida em casa De vez em quando Eu sei se você mora sozinho Vez em quando não Eu faço todo dia Eu Lascado que nem eu Almoço Então olha A Dona Zé Ela prepara uns temperos Aqui da nossa cidade Dona Zé Temperos da Dona Zé Todos os mercados Hoje no máximo mercado Tem os temperos Da Dona Zé Olha a quantidade Aqui é uma unidade De cada um Que ela produz Cara Muito bom Tem temperos Vou botar aqui Que tá pesado pra caramba Deixa eu colocar aqui em cima Você quer me Ô Gilson Vem aqui Nosso churrasqueiro Vem aqui Vem aqui Vem aqui Olha Cara A Dona Zé Ela é show demais Tem uma coisa Que ninguém aqui Ainda sabe Ó Não tem esse negócio Você já comeu Você e Luciano Você já comeram Churrasco Feito naquelas Airfryer É É só ali Gil Fica ali Jazinho eu vou lá Aquela Naquela churrasqueira Que tem água por baixo Churrasqueira elétrica Você já comeram Churrasco feito Naquela churrasqueira Eu já comi Também já Tem o sabor Da carne assada Na brasa Que nem nós Tem não Nós assa aqui Não tem Não adianta ninguém Falar É a mesma coisa Não é gente Não é Não é O churrasco feito Na churrasqueira Com brasa É outra coisa Tem um outro sabor Tradicional E é o que que acontece A Dona Zé Ela prepara Uma tal de Fumaça de churrasco Em pó Já tinha visto falar nisso? Nunca tinha visto Tiago Eu também não acreditava Ela me levou lá E me mostrou Fumaça de churrasco Em pó O que acontece Você frita Aça a carne Naquela churrasqueira Pode ser na airfryer Pode ser na churrasqueira elétrica Aí Ela não tem aquele sabor Do churrasco Aí você pega Esse pozinho Que é o churrasco A energia A fumaça em pó Aí você pega E joga em cima Do churrasco Aí a carne Fica com sabor Do churrasco É como se tivesse assado Na carne No carvão No carvão Com fumaça e tudo É uma coisa incrível Você não está acreditando No que eu estou falando Você pode ir ali Nos temperos Da Dona Zé É ali Próximo a Alto Latas A Guiar Naquela rua Que tem aquele morrinho Beleza Virou na Alto Latas A Guiar Passa na porta Logo no primeiro Quarteirão Lá direito Temperos Tá lá O nome Temperos Da Dona Zé Cara do céu Ela tem tudo lá E inclusive Lá você vai achar Fumaça De churrasco Em pó Você pode pegar Nela É bem fininho Você sameia Da carne Assim acabou Agora E eu acho que tem um vidrinho Dela aqui Viu Nossa É isso Que que foi Era Não é só Embaixo É só tirar Embaixo Da escola Aí Coisa mais simples Do mundo Pronto Agora você faz isso Você puxa pra cima Você não explicou Pro rapaz Não precisava Amarrar Desamarrar Melhor Tá colado Aí Meu Deus do céu Meu Deus do céu Gilson Arranca esse tempo Aí meu filho Mas que coisa Vamos se embananou Com um plástico Isso depois que foi Pro Kumaru Passaram a Pachiba Lá no Kumaru Nossa senhora O homem virou Guiação com o bichinho Olha essa cesta aqui Deró Olha só Aqui tem orégano Coentro em pó Não sei o que Tempero completo Agora essa aí Inclusive Naquele churrasco Que vai assar pra nós Aí Você pode Se você quiser Pode usar Esses temperos Tá Não se esqueça Que são meus Eu ganhei Meu Então você Tá Você tá entendendo Né Vai só a pimenta Malagueira Você entendeu Qualquer coisa Ó Tem cravinho Tem canela Não sei o que Tudo Tudo Sem imaginar Molho de pimenta Tem molho de pimenta Que não arde Tem aquela fofa toba Tem também Tem essa também Tem também A Oceano tá precisando A fofa toba Você sabe o que é Você comer Meu amigo O Samuel Viola Tava aqui Comer uma fofa toba Meu Deus Nem no show Do outro dia Ele teve que desmarcar Porque não dava Com de cantar não Na hora que ele fazia O reforço Tem Aqui ó Que que é isso aqui Alho Gente Dona Zefa Obrigado a senhora Por o presentão Que deu pra nós aqui E eu Claro Recomendo a você Principal de buffet Que trabalha aí Com churrascarias Tem bifez Faz comida Temperos da dona Zefa Esse é show O açafrão é puro Tem negócio de misturar Açafrão Puríssimo Botou lá O franguinho Fica amarelinho Gostoso A dona Elpid Lá na fazenda Usa o tempero Da dona Zefa O açafrão Bota assim O frango Fica amarelinho Que tem mais gostoso Do mundo Tá bom Tempero da dona Zefa Obrigado senhora Obrigado mesmo Mas antes Coloca um modão Pra nós Ir Marcelo Por gentileza Chega o meio aí Que o clube da Viola É show papai É modão É sertão Mandar pra dona Eurides E tá aí Pra todos os meus amigos Lá da rede E supermercado Os flamboyão Supermercado Da nossa família Supermercado Da dona de casa Ninguém na rua Na noite fria Só eu e o luar Voltava-se Voltava a casa Quando vi que havia Luz no velho bar Não hesitei Fazia frio E nele entrei Estando tão longe Vamos brindar Vamos brindar com o verde vinho pra que eu possa cantar Canções do ninho que me faz ensinar Foi o momento de voltar ao lar Falou-me então naquele dia triste O velho Luiz Simeão Tem que deixar a tudo quanto existe Pra fazer feliz A noiva mãe A casa o pai E o cão também Pensando agora naquela cena Que da estrada Que da estrada vi Recordo a mágoa Recordo a pena Que com ele vivi Com o português Com o português Regaça breve Vem de vez Vamos brindar Com o vinho verde Que é do meu Portugal E o vinho verde Me fará recordar A aldeia branca que deixei atrás do ar Vamos brindar com o verde vinho pra que eu possa cantar É só o julinho que me faz ensinar Com o momento de voltar ao lar Vamos brindar com o vinho verde que é do meu Portugal E o vinho verde me fará recordar A aldeia branca que deixei atrás do ar Vamos brindar com o verde vinho pra que eu possa cantar A aldeia branca que deixei atrás do ar A aldeia branca que deixei atrás do ar A aldeia branca que deixei atrás do ar O Tiago O Tiago também tá mandando a dele lá E eu também não sou besta Tá aqui também a minha E eu tudo Olha aqui ó Caribenha Tá certo? Gente olha Sabe qual é o preço dessa cerveja Lá na rede Flamboyant? Precinho super especial 269 ml a lata Tá só Tiago Cai o queixo 1,99 a latinha É não moço Não pode comprar Pra tomar a semana inteira 1,99 a latinha Lá na rede Flamboyant É a cerveja caribenha Cerveja aqui ó Muito gostosa Vou comprar logo umas 5 caixas Não pode comprar Aproveita Aproveita que realmente tá barato Eu vi gente tomando cerveja de 22 conto ontem cara Pelo amor de Deus Mas tem Mas tem 22 reais Pessoa comprando cerveja Não tô dizendo que é a marca dela Mas Eu vi ontem pessoa tomando cerveja E pagando 22 reais na Na Longiné Essa aqui é a latinha com 269 ml Tá só 1,99 em toda a rede Flamboyant Tá bom? A caixinha Você pode comprar a caixinha Tem muita Promoção Show de bola Ó E outra coisa também gente Promoção também Das TVs né Continua a promoção na rede Flamboyant Da TV HQ 32 polegadas Só 899 e também A TV HQ 43 polegadas Smart 1,490 1,490 1,490 Super barato cara É uma televisão Zona linda maravilhosa Ótima qualidade Carrinhos de mão também de 45 litros Só 139 reais Pra você que trabalha no ramo de construção Na sua casa Na sua chácara também O carrinho resolve muita coisa A carne segunda Tá só 19,90 Precinha especial também Toda a rede Flamboyant Tá Mortandela É mortandela ou mortadela que fala? Fala não Mortadela né não Tandela 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 Jove na rede Flamboyant também E tem muita coisa Gente a rede Flamboyant É uma rede que se prepara É sempre com antecedência Para os períodos Período carnavalesco agora Cerveja Bebida quente Bebida fria Tudo A rede Flamboyant tem Se você quiser Todas as marcas de cerveja Sempre com precião Super especial Período de carnaval E aproveita aproveita Vai lá Tá bom? E o Thiago gosta do gin Gin E a suquita Quem gosta de refrigerante A suquita também Tá só R$ 4,99 Tá? Lá na rede Flamboyant Aquele Garrafona grandona Mas tá barato A família inteira Tá bom? Rede Flamboyant Coloca a qualidade na mesa Para seus clientes Na hora do Café da manhã No almoço No lanche da tarde No jantar também Rede Flamboyant É o supermercado da nossa família Você sabe que a rede Flamboyant Ela tem estacionamento Com cobertura Para você Colocar seu carro lá E o pessoal Fica cuidando também Você pode fazer suas compras Com tranquilidade Porque seu carro Tá bem garantido Esse pessoal aí Cuida do atendimento Cuida do seu veículo Enquanto o pessoal Tá fazendo as suas compras lá Tá bom? Rede Flamboyant Qualidade na mesa Para sua família E também segurança Para você fazer as suas compras também Tá bom? Período de carnaval aí Procura a rede Flamboyant Que tudo é mais barato E aí eu já vi pessoa reclamando É... Do pacote de arroz Né? Já vi É mais barato Meu Deus do céu Esse arroz Do... 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 Rapaz Não... Virou ouro Tá caro demais 35 reais 35 reais É... Arroz mais caro e mais barato Mas eu tô falando uma média né? 35 reais Tá caro demais da conta Nossa Senhora Pacote de arroz 5 quilos Dá para uma semana toda Para a família comer né? Dá sim E mata a fome De muita gente Verdade Aí o carro vai e compra uma cerveja por 22 reais E não fala nada Nada, nada Não reclama de nada Puf... É... 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 O nosso... O nosso povo é complicado O ser humano é complicado Reclama do pacote de arroz Mas não reclama de um preço da cerveja De jeito nenhum Vamos lá... Pode cantar... Modão né? Modão... É... Eu gosto de modão Tem um negócio aí... Aô... Paixão desmantelada Braba não mudão Braba cinderão Lembrei de uma raparinha aqui lá no Kumaru ó 1914 1914 Quando a gente ama qualquer coisa serve Vou chegar Para quem lembra O tecido velho da mulher amada tem muito valor Aquele recinho do perfume dela que ficou no frasco Sobre a penteadeira mostrando que o quarto Já foi um cenário de um grande amor E hoje o que eu encontrei deixou mais triste Um pedacinho do que existe Um fio de cabelo no meu paletão Lembrei de tudo entre nós O amor vendido Aquele fio de cabelo comprido Já esteve brotado em nosso sonho É... 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 Uma coisa boa É... 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 Sim, Algueiro Olha, rapaz Deixa eu te falar um negócio aqui Amanhã eu vou tocar Na chacra do Fábio Mundoca Família Mundoca Cara, família abençoada Tradicional na nossa cidade de redenção Família top Top, 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 abençoada por Deus Família Mundoca, e é grande, hein, cuidado Se você não fizer um negócio bacana lá É muita gente pra te bater Tu não vai aguentar Lá vai ter pomonha demais A partir das 5 da tarde amanhã É a quinta pomonhada Da família Mundoca Eu não fui convidado pra essa pomonhada Mas você tá sendo convidado agora Esse é o meu simião, eu também vou vender meu peixe Amanhã eu estarei lá no Escondidinho Bar, a minha grande amiga Ana Maria, viu? Amanhã sábado Sábado, sábado A partir das 9 da noite, viu? Escondidinho Bar E domingo lá na chacra A partir das 2 Forrozão pra galera, viu? Forró Você vai tocar pros cachorros comer ou não? Como é que é? Também, né? Pros cachorros É porque o almoço é dos cachorros É, e o cantor é... E o senhor vai fazer música ao vivo lá Pra cachorrada comer Porque se pensa lá, tem cachorro, viu? E depois, aí sim, depois vai tocar Pro povo vão dançar e é tarde todinha Até de noite Quem tiver os seus cachorros pra levar A gente que esse cachorro lá É o primeiro lugar, viu? É verdade Eu vou levar aqui o Thiago e o Jucinho Que é dia de... O ano passado a festa lá foi tão boa Que quando terminou Do cachorro comer Aí eu peguei um pedaço de carne Joguei pra um cachorro assim, cachorro Um que não? Um que não Jogou Comeu, Thiago Comeu, Thiago Gente, fala lógico Chamando um abração especial Meus amigos lá da Autoelétrica Canaã Ô, ô, Marciano Já que estamos falando agora A chaca do Tomás Nós estivemos lá esses dias pra trás E fomos preparar uma bacabada É um negócio pequenininho Bacana, você vê? A gente mostra Preparando uma bacabada lá Bem bacana Tá bom? Bora mostrar? E depois tem mais Alcione Barreira e Derói e companhia Aqui no Clube da Viola Que é show também Valeu? Marciano, é com você? Olá, gente! Nós estamos aqui na Chacração Jerônimo Pra mais uma etapa Aqui, não é o circuito Circuito gastronômico de redenção não, viu, gente? Eu tô inspirado nessa frase Que me deram aqui nesse pano de prato Que é pra me limpar a boca aqui De vez em quando, tá? E a minha missão aqui É preparar uma bacaba Olha aqui a bacaba, gente Olha aqui, ó Já ficou mais ou menos Quinze minutos, né? Ali pra moler Seja, tá molinha Tá bom? E essa foi a massa aqui, ó Já lavei a mão Já lavei a mão Tá tudo limpinho Aí nós vamos jogar essa água fora agora Enquanto isso Tem um rapaz preparando os peixes Pra gente comer Aqui, ó Tem um açaí também Com bacaba Açaí com peixe frito Bacaba com peixe frito Tá tudo certo Então aqui é a bacaba Nós vamos comer com aqueles peixes Que o pessoal tá preparando também ali, ó É tudo junto, viu? E a bacaba aqui, gente, ó Um pouquinho Só um tiquinho réi Tá? E, ó aqui Já está molho Ai, nossa Ele é um amor de pessoa Então agora eu vou meter Essa garrafa pra cima E vamos bater Tá certo? O meu cinegrafista Pra assunto sem importância O Gilson Campos Já está pronto aqui também Tá certo? A cozinha também Tá funcionando a todo vapor Os espectadores estão ali E lembrando que essa bacaba Eu vim pra cá mais cedo Nós fomos no mato E tiramos Foi oito pés de bacaba Pra dar estando de bacaba Aqui, viu, gente? Eu subi em sete No último Não deu certo, né? Eu tenho imagens Pra mostrar Eu tenho imagens Eu tenho imagens Eu tenho imagens Eu tenho imagens Eu vou mostrar Tá? Faz nada, é Eu tenho água Nossa Bom, vamos bater a bacaba, gente? Vamos maçar a bacaba E daqui a pouquinho Nós vamos degustar Aqui debaixo Nessa soma maravilhosa Que Deus nos deu Tem muita gente de olho Morrendo de fome Já esperando pra poder Tomar esse leite de bacaba Tá aqui a garrafa Tá aqui Olha a pineira Essa é a pineira Bora E a panela Vamos começar aqui daqui a pouco Primeiramente Vamos derramar aqui a água Oh, panela É grande Olha A bacabrinha que tá em cima É porque não presta A bacabrinha seca Por isso que ela não Por isso que ela tá boiando Olha Rapaz, olha que coisa bacana Capricha nem mais aí Só que o trem aqui tá bonito A água não vai derramar não É bacaba, hein? É bacaba de leite, Samuel Lembrando que aqui Nessa chaca Todo mundo aqui trepa Nos pés de bacaba Quando é época, viu gente? Olha aí, ó Bora, vamos pra bater Vamos trabalhar Paninho desse ano Vai virar só o lixo daqui a pouco Vai ficar só o tronco Vindo em primeira mão Aqui pra não suar Mamãe do céu É a tarde todinha Batendo bacaba aqui agora Gente, olha Lembrando que no domingo Tem domingueira do Tomás A moçada aqui vai tomar bacaba Com creme frito também agora Mais uma iguaria aqui do cardápio Na domingueira do Tomás De vez em quando A gente tem que comer uma Pra você, tá? Não, a gente vai cortar Olha lá aqui, papai É gostoso Mas não é mais não Olha, rapaz Vamos comer com bacaba, hein? Vai pra cá não, meu irmão Casinha bacaba Liga pronta também Pra ir no segundo Tá bom Bom, colocamos água gelada Que é pra quando terminar de fazer Já tá no jeito de viver Não precisa nem botar na geladeira Bateu Deu um trabalho danado Porque é muita bacaba Nove pé de bacaba foi? Dezessete? Seis Seis Caiu um pouquinho Era oito Agora baixou pra seis Vinte e seis Talvez aqui Vinte e seis Vinte e seis Vinte e seis Ah, tá Aqui mostra aqui Nós vamos Começar a Olha lá o bicho Aninha, eu preciso de mais Uma garrafa de água gelada Tá? Dá pra mostrar aqui, ó Já começou Traz mais uma garrafa de água Deixa eu preguiço Ó Vai ficar grossão Depois nós bota mais um pouquinho De água E aí daqui a pouco Daqui a pouquinho Tá pronta a nossa bacabada Aqui na fazenda São Jerônimo No meu tempo de menino Quando minha mãe Tava fazendo qualquer comida Com uma colher dessa A gente ficava perto Enchendo o saco Eu chamava essa colher Na cabeça da gente Não é? Vai Vai, olha aí, moleque Vai, casal Essa é bruta, moleque Colher da dona Silvia Enquanto arrumam Dona Silvia, cadê a rosquinha? Nós vamos assar na bacaba aqui E ir comendo a rosquinha da dona Silvia É o quê? É grossa Você gosta grossa ou fina, Tomás? Bacaba tem que ser na posição Tá falando aí, ó Olha Agora uma técnica que eu uso Pra não ter que repassar na peneira depois É isso aqui, ó Aí você vem e joga mais um pouquinho Da água aqui E aí é só Peneira, peneira Peneira, peneira Peneira, peneira Gente, olha Aqui tá tudo prontinho agora Já tiramos o caldo, né Já jogamos o bagaço pra lá E como eu faço Eu sempre deixo um pouquinho Ela bem densa, né Porque depois a gente tempera Do jeito que muita gente gosta Mais fina, mais grossa, tá Eu prefiro ela bem densa Assim, do jeito que tá aqui, ó Olha só A consistência dela Ela tá ótima Tá? Vou botar no copo de vidro aqui Pra você ver como é que ela Que ela tá aqui, ó Tem gente que gosta sem açúcar, né E tal Ó, ficou bem Ó Bem densa Agora aqui é só Temperar com açúcar e tal E A dona Silva tá chegando aí com a rosquinha Nós vamos comer bacaba Com peixe frito Com peixe frito E também com a rosquinha da dona Silva Dona Silva, tá pronta a rosquinha? Tá A bacaba tá pronta, viu Vem cá, dá um olhar Bota a rosquinha A senhora gosta mais grossa ou mais fina? De jeito tá bom De jeito, tá bom? Eu tô falando sério, tô falando sério Que o pessoal aqui é Eu também Oi gente, eu também tá Tá bom assim? Tá Agora a senhora gosta com açúcar ou sem açúcar? Tá certo É Vamos fazer o seguinte, dona Silva Eu quero que a senhora Só experimente aqui Aqui não tem açúcar ainda Só pra ver como é que Tá O sabor da bacaba Como é que tá Mas açúcar é melhor Tem que botar açúcar, né Claro Não, gente Tá pronta agora Quem subiu na bacaba? Hã? O ele Quem subiu na bacaba? Não Eu falei no começo que foi eu que subi, dona Silva Agora só vai me desventir Não, não Tá bom, gente Aqui na chaca nós temos um trepador aqui Que é o Hélio Foi ele que subiu Trepou no pé de bacaba Vários pé de bacaba Quatro? Quatro, cinco, seis, sei lá Seis Seis Vinte e seis Deixe que você me tirou, Tomás É gente É gente É gente Eu tô mal Tomás é que nem puxando Entendeu? Importante que tá aqui, ó Agora nós vamos saborear Essa bacaba Show de bola Obrigado aí, o Gilcim É O nosso repórter para assuntos sem importância Gilson Campos Tá Esse aqui é o Tomás Que é Os proprietários aqui da chaca Hoje a mamãe dela A mamãe dela tá aí O papai também É outro peixe É Top A dona A dona Maria Maria A dona Maria tá ali Com uma cachorrada pra caramba Aqui na chaca, gente É o seguinte Aqui A dona Silva A dona Silva e o seu Tomás São gente muito boa Vamos falar a verdade Aqui é uma cachorrada Tudo bem? Vem pra cá Bota uma bacaba Agora é só saborear a bacaba Gente, ó Se inscreva no nosso canal Acompanhe o nosso programa Clube da Viola Simeão Nogueira também Redex E essas coisas do sertão Tem tudo a ver com nós Não é, Dona Silva? Muito certo Fechou Eu vou levar esses dois copos aqui Para duas pessoas especiais Que estão aqui Primeiro é a dona Dona Maria Só gosta de açúcar ou tem açúcar? Não, tá cheio já Tá cheio? Dona Silva que preparou Aqui é, senhor Olha aqui São Francisco Também São Francisco Mó pra cabelo Do estado Do 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 Eu quero que o senhor Toma Prova E vê se ficou gostoso Ou não Se for ruim Eu vou Vambora Com certeza Obrigada Sempre gostei Pra você fazer uma bacaba Amém Obrigado, Dona Maria E meu esposo, né? Cadê? Ah, é? Bota aqui também Segura aí Segura aí Agora Agora aqui O Tomazinho Amigo Tomazinho Olha Tomazinho Tomazinho Diz que essa bacaba aqui Diz que ela dá uma sustância no pião Melhor que essa não tem Tu nem provou ainda Pode ser igual Não tem como tirar Olha Dona Silva Parabéns Essa bacaba O pessoal fala Não sei, mas o pessoal fala Que levanta a moral Diz que o cava que bebe Bela de tarde A noite Levanta Olha só Não vai dormir essa noite Mas não precisa de cem não, rapaz Eu tomo mais o tempo todo pedindo Acende a luz Acende a luz Cadê o banheiro Cadê o pinico Cadê o pinico Essa tá boa, Gilcinha Vocês estão de parabéns, viu? Obrigado Que dia vem de novo Tá até suadinho, rapaz Ah, mas que coisa boa Sobria Valeu, Tomazinho Família, o teu é o cara Deus no comando Sempre A gente tava falando Da estação Footpark Gente A programação Super especial Agora na Avenida Santa Tereza Durante o carnaval Olha só as fotos A gente não mostrou Aquela hora Não do tempo Mas vamos mostrar agora As fotos Lá da estação Footpark Durante o período De carnaval Começa hoje, tá? Período aí Todo período Tem uma programação Super especial Lá na estação Footpark Hoje, cestinha Tá? Cestinha pré-carnaval Tem som ao vivo Tem atendimento Muito bacana Tem brincadeira Pra criançada A partir das 20 horas Sexta-feira Tá? Samboca Lá na estação Footpark Amanhã, sábado Tá? Tem aqui O Breno Melho Amanhã A partir das 20 horas A estação Footpark Tem o Juni Mike Que é o filho É o filho Do meu amigo Derol É o filho Do meu amigo Derol Vai estar lá Amanhã, sábado É dia 10 Sabadão Fazendo aquele som bacana Pra vocês Juni Mike Juni Mike Amanhã, tá bom? Na estação Footpark E olha No dia 11 Que é segunda-feira Domingo, né? Aliás, domingo Amanhã, sábado, domingo Aí domingo tem Mais uma super atração Pra você, né? Lembrando que segunda-feira É como se fosse domingo Porque terça-feira é feriado Então é como se fosse sábado, né? É isso aí Tá bom? Quem é no domingo? No domingo? Esse aí é no domingo É o DJ Mosaic Pra vocês aí, né? É a nossa agenda semanal Desse final de semana agora A partir de hoje Sexta-feira A partir das 20 horas da noite Lá no estação Footpark Nosso parceiro Samuca Pra você que gosta Daquele rock MPB Num padrão diferenciado aí Pra poder começar Samuca é roqueiro, né? É, o Samuca Ele faz um rock bem light, né? Aham Inclusive pra você que gosta Chega mais lá A partir das 8 horas da noite Você vai escutar o melhor Da nossa agenda semanal E sábado Nosso parceiro Julio e Mike Pra você Que tá sempre presente Nos nossos projetos aí É, o paizão dele tá aqui Todo orgulhoso Todo orgulhoso Do Julio e Mike E domingo Nosso parceiro Mosaic Pra vocês aí Beleza? Pra você Que curte um house Um house Aquele A música mais eletrônica Nossa agenda de domingo DJ Mosaic Pra vocês Na época da sua juventude Que que você dançou muito Em boate Ih rapaz Muito sertanejo É a nossa esperança E no fundo A folia Gosto Não Meu cabelo tá bagunçado Ah Isso aí na verdade É uma foto É um videozinho Olha o Cadu Comendo Comendo Cuscuz Cara Pamonha Não, pamonha É pamonha Pamonha lá na feira É Segundo o Thiago Segundo o Thiago Cadu É o único Botafoguense De redenção É realmente Eu nunca vi um botafoguense Quando o Botafogo Agora tava querendo Ganhar o campeonato Até que apareceu Alguns aí Com as camisas Do Botafogo Aí o Botafogo Morreu na praia Aí subiu todo mundo Mas o Cadu É Botafoguense Cadu É Botafoguense Cadu Um abraço Pra você Cadu Esse aí Não muda não Que é esse mesmo Cara o tempo todo Nossa Tem mais Tem mais fotinho É parceiro Marciano Marciano Mandou dizer pra você Que você não mandou as fotos Pra lá Então só tem essas aí Eu mandei Se o celular dele É o Pebinha E não recebe É porque Mas eu mandei Ele disse que não Ele disse que não Deixa eu agradecer aqui O meu amigo Almeida Chegou a cerveja aí Já Já chegou Chegou Então agora eu posso agradecer o Almeida Tem aniversariante? Alô Quem tá aniversariando hoje? Bora Marciano Tem alguém aniversariando? Nossa Meu Deus Multiplica Senhor Jesus Quem é Marciano Essa moça linda Maravilhosa Que tá completando Mais um ano de vida hoje É Como é o nome dela? Parabéns Hã? Meu nome? Laurenia É parente sua? Sua amiga Laurenia Meus pêsames Tá? Que esses amigos Você é linda Maravilhosa Parabéns pra você Muitos anos de vida E ela é bonita mesmo Aí se tiver defeito Só se for nas tripas Lá dentro Só se for Ela é linda demais Laurenia Inclusive Laurenia É Não sei Como é que é Sua vida particular Mas Nós estamos precisando De uma pessoa Pra trabalhar aqui No programa Clube da Viola Que aqui só tem macho Aqui só tem homem Que eu não aguento mais Isso aqui Entendeu? Então Laurenia Se você quiser vir trabalhar Com a gente Você já tem Uma oportunidade A gente chega aí Pra começar Tá deu? Pra belezar O nosso ambiente Porque aqui tá horrível Só tem macho Aqui nesse trem Pelo amor de Deus Cara Nossa Falei Feliz aniversário Pra ela Muitos anos de vida Não Quem paga Sai fora Gente O programa Acabando Tão barulho esquisito Deixa eu falar Um negócio Bem aqui Deixa eu saber Se tem Alguma coisa aqui Que eu tô esquecendo Abração Meu amigo Leomar E a dona Alessandra Lá no Ali na avenida Como é o nome Desbebida lá Ou sabe E são distribuidor de gás Também lá Ultragás Ali na avenida Santa Tereza Diz que água e gás 9281 4953 O telefone Lá do meu amigo Leomar Um abração pra ele lá E ele falou Que quando nós ganhar Cerveja quente aqui Ele falou isso pra mim hoje Quando nós ganhar Cerveja quente aqui Pode levar lá Que ele troca Por uma gelada Pra nós Pra nós O Leomar é Top Fala aí Vamos cantar Vamos cantar o Maldão Pro Leomar Bora O que você vai cantar Agora O que que é Aderão O Maldão O Maldão É Uma rocha Uma rocha Cadê Cadê teu microfone Nojento Rapaz Obrigado Já tá ligado É só Vamos cantar o Maldão Aí Vou deixar o show Com vocês Você se vê Vou comer um pedaço de carne Sou filho de Deus Pelo amor de Deus Amarelo Terão a companhia E Alcione Barreira No clube da Viola Show papai Antes de você Talvez você Tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa No passado Mas não tinha Do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Procura Se quer vasculhar Vasculha Se eu tivesse que Ter outra Escuta Se eu tivesse que Ter duas Uma Uma seria você E a outra Uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você Talvez você Tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa No passado Mas não tinha Do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Procura Se quer vasculhar Vasculha Se eu tivesse que Ter outra Escuta Se eu tivesse que Ter duas Uma seria você E a outra Uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Eu não te trocaria Ô Thiago Rapaz o Simeão já vem com a mandioca na boca Rapaz A confusão é essa aí Eu pensei que a música era maior Aí eu fui lá Aí eu grito Já pensou Simeão aí Brasso sacaneando Né Não 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 Nosso amigo Thiago aí Marcando Fazendo o melhor das imagens Mandioca do flamboyante Também Olha o churrasco Olha o churrasco Ele mais come do que serve o povo Simeão Dois pra eu Um pra tu Um pra eu Dois pra eu Um pra tu Um pra eu Passa aí que você tá com um negócio surdo de mandioca Não tem jeito não Tem jeito não Tem um ponto Tem um ponto de chão aqui Tem um ponto de chão aqui Pera aí Eu tava olhando ali Thiago Naquela faixa de pedreste Viu Em frente Ali em frente americana Na Avenida Thiago Tem uma faixa de pedreste Ali Eu uso muito aquela faixa E eu tava prestando atenção esse dia Parei lá na porta Fiquei olhando Existem Existem muitas pessoas Não é todo mundo Que passa ao lado da faixa de pedreste Mas não passa na faixa E aí quer que o condutor do veículo Respeite Gente É pelo amor de Deus Se a faixa de pedreste tá ali Use a faixa de pedreste Porque custa ainda um pouquinho Tá E também tem muitos motoristas Que não faz questão de obedecer a faixa de pedreste Tem erro dos dois lados Gente Muito complicado isso Vamos ter bom senso E vamos cuidar do nosso trânsito Seja paciente no trânsito Pra você não ser paciente no hospital Tá bom O meu melhor carnaval Que eu já toquei na minha vida Que eu fui pra tocar Não pra curtir Pra dançar Mas a gente termina participando E dançando também Juntos brincando Foi lá no Cacete armado Cacete armado Foi Foi uma semana lá no Cacete armado Tocando carnaval Mas foi bom demais Dar conta Lá no novo horizonte É o nosso queridíssimo Cacete armado Fala em cacete armado Vamos falar da coisa Tem Tem um cachorro de cor Tem um furquinha da véia Tem um prequito queimado Prego liso Tem o prego liso Tem o prego liso Você já deve ter tocado No prego liso Já sim Você já tocou no prego liso O Tony Rabello Já dormiu lá no prego Então É isso aí gente Um abração Pra todos meus amigos Lá da Sariema Que é a nossa queridíssima Goga Tem gente que se chamar lá De Goga Apanha Mas eu posso Porque eu sou Muito querido lá Pessoal da Sariema Um abraço pra vocês Tá bom Que é a nova esperança A minha mãe sempre falava Primeiro o bucho Depois o luxo Entendeu Vai deixar um pedaço Pra nós degustar Gente Aqui o meu Meu diretor Cara Eu não posso fazer O programa sem O pessoal fala assim A gente tem que puxar o saco É da onde vem Alguma coisa junto Eu sempre Eu vou levar um pedaço Dessa carne lá Pra minha dignice Pra minha esposa Eu sei Eu sei que na sua casa O negócio tá meio complicado Mas olha Tranquilo Aqui no Clube da Viola A gente não passa fome Pelo contrário Mas a gente tem que Dividir o pão Meu irmão Mas aqui não é pão não É carne mesmo Pois é Então vamos dividir a carne O Jason tá comendo um pouco Porque amanhã No dia de campo Lá na vela verde Ele vai participar De churrascão lá Amanhã Nós temos um compromisso Amanhã às seis da manhã Seis horas da manhã No dia de campo Lá na fazenda ouro verde Ouro verde Exatamente Vai Simil Não sei ainda Eu tô vendo Já falou que você vai Não Mas tem que ver Algumas coisas Pera aí Comer da carninha Gostosa Como sempre Carne bem temperada O cuca O doutor Gil Cadê ele É um churrasqueiro Profissional Churrasqueiro O homem é Prendado Como diz o outro Inclusive Eu consegui Libertar Passa ele lá Pra ele vinha Sacar pra nós Aqui Gilson Eu queria comer Um pedacinho Só o diretor Que pode comer É Gilson Era Não Pera aí Também não Sacanagem Vai cortando Eu vou Terminar Aqui o negócio Pera aí Rapaz Gente Esse programa É uma mãe Cara Muita gente Aqui Fica esperando Chegar a sexta-feira Pra ver se Bota uma coisa Na barriga Porque o negócio É complicado Então Acabou o programa Thiago Vamos ter Vamos ter Que ser Estou ficando ligado Aí Meu mestre Jason O mestre É Tá só Arrochando aí Comendo uma mandioquinha Carne Ele faz caminhada Todo dia Pra quem mesmo Mas assim que termina a caminhada Eu não sei porque também não Eu não sei tá Mas assim que termina a caminhada Ele para no boteco Que tem ali E come dois quilos de carne Com mandioca É mesmo E uma Coca-Cola De dois litros Gente Deixa eu agradecer aqui Primeiramente Ao nosso Ao nosso Deus Nosso Pai Celestial Mandar um abraço Para os meus amigos Lá do Sindicato Rural De Redenção Gente Olha Já estamos em 2024 Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Começa O trabalho da Expo Que começa bem cedo Já começaram a trabalhar Meio de janeiro Já começam a trabalhar Para a gente Fazer mais uma edição Da nossa Expo Polo Carajás Tá É em junho Eu ainda Vai ser a 27ª Se Deus Nos permitir Vai ser a 27ª Expo Polo Carajás Mandar uma salve O nosso presidente Marcinho Marcinho da Marcovel Meu amigo O Simvaldo Coimbra E todos Os integrantes Do Sindicato Rural De Redenção A gente É muita gente trabalhando Para fazer uma festa Bem bacana E já estamos trabalhando Para fazer a 27ª Expo Polo Carajás O meu muito obrigado Por você permitir Que a gente Entra na sua casa Através Desse sinal maravilhoso TVI Redenção Com Pará Brasil E antes de encerrar O nosso programa Aliás Encerrando o programa Quero agradecer também O meu amigo Alcione Barreira Obrigado O Terói Companhia Tá Terói Obrigado Obrigado você Obrigado Simeão E nós vamos Claro A cervejinha geladinha Que o nosso Pedrão Almeida Trouxe para nós Aqui Opa Boa demais Boa demais Agora Que não fique só nessa Pois é Tinha que ter que trazer Para nós Mais três caras Eleições Eleições Tá vindo aí Pois é Aí ele tá Né Eu não É Então Clube da Viola Show papai Sucesso Raperó Show Chechou Tchau gente Chama É Drabotina Corte rápido Conheci uma Americana Lá na Batijada Ela falava Comigo Não entendi Chama Chama Clube da Viola Semana Na minha cabeça Ela só queria Forrosar Não deu Outras No meio E chamei Pra dançar Lube da Viola Ela dizia Assim Ela dizia We're burning up We might as well be lovers on the storm We might as well be lovers on the storm We might as well be lovers on the storm We might as well be lovers on the storm Bora Bora Lube da Viola E show papai We might as well be lovers on the storm Transcrição e Legendas Pedro R. Peguei a viola, botei na sacola e fui viajar.